Lagoa Futsal joga amanhã na final da Taça Farroupilhas, Serra Gaúcha 2021. Olá, muito boa noite! Eu sou o Yuri de Oliveira e esse aqui é o Platão Esportivo, aqui no seu Boa Noite Cidade, aqui na Lagoa TV. E a gente vem trazendo informações atualizadas do mercado e do mundo da bola. Começando falando do Lagoa Futsal, que joga amanhã pela final aí da Taça Farroupilhas, Serra Gaúcha. E você pode conferir esse jogão de bola, tanto na Lagoa TV, quanto na Lagoa FM, todos os canais do Projeto Unidos pela Mesma Paixão. E também falando do Grêmio e do Inter, começando falando do Internacional, de olho no mercado na busca por zagueiros para reforçar o sistema defensivo, o Inter trabalha com o nome de Sidney como uma solução para a dupla com o Victor Cuesta. Nesta semana, o Colorado também deve anunciar a chegada de Bruno Mendes como nova opção para a função. Atualmente, no Real Betis, da Espanha, Sidney se encontra de férias em Alegretes, sua cidade natal. O gaúcho, de 31 anos, é cria do celeiro de ases do Estádio Vera Rio e atuou no Inter nos anos de 2007 e 2008, quando foi vendido ao Benfica de Portugal. Desde 2018, atuando na Espanha, o jogador tem o desejo de voltar para casa. Porém, com a janela de transferência para o exterior fechada, o zagueiro só poderia atuar pelo Inter em agosto. O Colorado, juntamente do clube espanhol, tem conversas acerca de negociação. Sidney tenta rescindir seu contrato com o Betis para vir de graça em Porto Alegre, em virtude de forte crise financeira estruturada no clube, instaurada no clube gaúcho. E também falando do Grêmio, em busca de novos reforços para a temporada 2021, surge o nome de Facundo Torres como um dos pretendentes ao Grêmio. O jovem uruaio de 21 anos, atualmente no Penharol, porém o tricolor descarta interesse no atleta. Conforme informado pelo jornalista uruguaio Sérgio Farto, da rádio Uruguai, o clube uruguaio recusou recentemente uma proposta por volta dos 12 milhões de dólares, cerca de 60 milhões de reais, na cotação atual vinda de um clube espanhol. Ainda a imprensa uruguaia confirma que a multa do jogador é de 20 milhões, mas que a pedida do Penharol é na casa de 17 milhões de dólares, cerca de 85 milhões de reais. Essas são as informações do esporte de hoje. a gente promete voltar amanhã com informações atualizadas para você. Uma boa noite a todos e até amanhã.